Vai, chama que ela vem Zé e eu não faço drama Pode que faz grana, ela liga o roça pra poder me armagrama Caneta muito cara, vê se para a cara Já ouvi seu trap, mas nunca compara E ela sabe que você mente pelo olhar de prato Eu não vou deparar de prato